Fala pessoal, hoje algumas notícias aqui e vamos ver aqui quem indicou suas notícias foi o LikeMax e o GhostPunk, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês sabem que vários mercados estão saindo de dentro do Brasil e eu quero mostrar alguns exemplos pra vocês hoje, tá? Nós temos aqui o primeiro que fez o L, que foi de americanas, que foi de arrasta pra cima, foi o Carrefour. Teve o prejuízo de 795 milhões em 2023 e fecha 123 lojas. Comentei isso pra vocês já em outra ocasião que apareceu o Carrefour aqui no nosso canal do YouTube, tá? Que o Carrefour tá com problema também não apenas no Brasil, tá? Ele fechou diversas unidades na China e na China foi interessante porque eu leio um vídeo no China Insight, lá, onde eles pegaram, o pessoal chegou pra trabalhar lá e não tinha ninguém no mercado. Foda-se, tá ligado? O pessoal, e aí, como é que vai ser hoje o dia de trabalho? Já não tinha mais ninguém, o pessoal foi embora, o pessoal abandona o bagulho e vai embora. Isso é super interessante, tá? E nós temos aqui o Macro Atacadista se despede do Brasil, né? Lá no ano passado, o Macro Atacadista pegou aí, ó, um grande abraço, desliga a luz quem fica. Vale lembrar que eu tô mostrando aqui o Macro, mostrei aqui o Carrefour, e tem diversas outras redes menores com 20, 30 supermercados que também já foram embora do Brasil, né, cara? E se tu for parar pra pensar, galera, comida a gente tem que comer todos os dias, né? Comida tem que comer todos os dias. Você é pobre, você é branco, você é preto, você é magro, você é... Não importa, irmão. Comida você tem que comer todos os dias. E agora, o último agraciado dessa brincadeira foi, Rede de Supermercado dos Dias anuncia fechamento de 343 lojas no Brasil. Companhia irá manter mercado somente em São Paulo, tá? Cara, aqui perto da minha casa tinha um desses supermercados aqui, Dia, que eu falei, eu fui tirar sarro com a minha esposa, fui mostrar a notícia pra ela, e ela falou assim, não, mas agora esse mercado mudou, agora é Dia, alguma outra coisa. Mudou, não é mais dessa rede aqui, mas ele era dessa rede, tá? E quando ele era dessa rede, galera, eu posso afirmar pra vocês que é o pior supermercado que eu já fui na minha vida inteira. O pior supermercado. Eu dei um exemplo na última live, que eu falei que parece que ele é um supermercado que ele foi feito dentro, ele foi feito dentro de um banheiro de rodoviária. Sabe aqueles banheiros que tu... Tu entra nesses banheiros públicos, tu entra nesses banheiros aí de rodoviária, banheiro de posto de gasolina, tu pisa dentro do banheiro e... O teu pele gruda, assim, a sola do sapato, ela gruda no chão. De xixi, cerveja que foi derramada no chão, sei lá, tá ligado? É um bagulho nojento. E o mercado dia, que era perto da minha casa aqui, era uma bosta desse nível, galera. Ele era... É um mercado... Sabe, tu entra no mercado, não tem iluminação, né? O mercado parece que ele é assim, é... Eles botam aquelas telhas meio transparentes, Que se tem solto, tu até consegue enxergar o que tem no mercado. Senão tu é até um breu, é um breuzão dentro do mercado. Tu é tudo escurão e tal, não sei o quê. Aí tem pallet, pallet é tirado no meio do negócio, freezer aberto, goteira, rato, barata, gente feia pra caralho. Tá ligado? Eu até escrevi Mercado dos Dia no YouTube e apareceu um cara fazendo stand-up comedy, né? Que ele falou assim, porra, cara, eu nunca vi tanta gente feia como quando eu fui no Mercado Dia. Aí eu cheguei lá no caixa pra pagar, a mulher falou assim, nossa, você tá largando o currículo? Chamando que ele é feio também, né? Mas achei muito legal. Mas a questão é que assim, cara, aqui perto da minha casa tinha um desses mercados, cara. E eu lembro que eu fui duas vezes nesse mercado. Primeira vez que eu fui, achei horrível. Ah, logo ele abriu. Ele abriu, a gente falava que ia comprar fruta. Só tinha fruta véia, fruta batida, fruta metade estragada de um mamão. Ah, mas é só cortar a metade, senhor. Corta a metade, o preço tá barato, vai que compensa ainda. Sabe? E aí eu fui, meses e meses depois, tava aquele chão todo sujo. Porque a minha esposa olhou, a minha esposa tem um problema, tá? Eu sempre falo bem da minha esposa aqui. Mas ela tem um defeito. Minha esposa gosta de ser pobre, hein? É, carazinha. Eu batalho, eu batalho. Eu faço comprar blusinha de plush. Eu faço comprar blusinha de plush. Comprei cozinha da Tramontina, faca do chefe, não sei o quê. Não, gosta de ser pobre. Recebeu, minha mulher tem aplicativo do Carrefour, do Dia, do Rissu, do Assum, do Bar do Zé. De todas as porra aí, cara. Aí, pipoca no celular dela. Ela lá, chocolatado, Snoop Dogg. Três reais, doze quilo. Três dias pra vencer o bagulho. Corra, corre e aproveite. Fui lá levar pra comprar essa porra desse achocolatado. Comprou um pra ela, um pra irmã dela, um pra avó dela, um pra tia dela, um pra não sei o que lá dela. Pra dar esse achocolatado pra todo mundo. Todo mundo vai cagar sangue comendo achocolatado. Porque o primeiro ingrediente da achocolatada é açúcar. Tá ligado? Fomos lá comprar um achocolatado. Lá, comprou uma porra da achocolatada. Entendeu? Mercado horrível. Chão grudando. Não tinha iluminação. Palete no meio do bagulho, cara. Que inferno. Então, tipo assim, nem todos os males vêm para... Nem tem tudo que acontece de ruim no Brasil e é realmente ruim. Eu acho que o dia fechar 343 lojas, na verdade, foi bom, tá? Vamos continuar aqui. O alimento ficar caro... Ó, vamos ver aqui. Vamos ver a passação aqui. O alimento ficar caro ou mais barato não depende muito da vontade do governo avali economista da FGV Agro. Nota no... Ah, é mesmo? Não? Ah, Miri... Pô, agora que eu vi que é da Miri Leitão, essa porra, né, cara? A comida ficou mais cara. Entendo como isso é bom para a sua dieta. Cara, o que acontece é o seguinte. Galera, se o governo quisesse... Se o governo quisesse realmente que a comida não fosse um problema no Brasil, que menos pessoas passassem fome dentro do Brasil, como estão falando que tem 13 bilhões de pessoas passando fome, se o governo quisesse tirar essas pessoas da pobreza, tirar essas pessoas da insegurança alimentar, era só botar zero do imposto de comida. Por que que comida tem imposto? Você sabe me responder isso? Por que que comida tem imposto? Por que que comida do mercado tem cerca de 28% a 32% de imposto? Na verdade, saiu a Associação dos Mercados, falou que tem em média 33% de imposto a comida dentro do Brasil. Se o governo quer tirar o pessoal da pobreza, se o governo quer fazer com que a comida não tenha mais... O pessoal não tenha mais problema de comida dentro do Brasil, é só botar. Comida tem imposto zero. Por que que comida tem imposto? Por que que medicamento tem imposto? Por que que escola tem imposto? Não é o que o governo quer fazer, melhorar a educação no Brasil? Imposto zero. Em todas as escolas. Escolas particulares, escolas públicas, escolas privadas, escolas de abacuado, escola de inglês, escola de canto, escola de não sei o que lá, escola de natação, escola de punheta guiada. Não quero saber o que que é. Qualquer escola, imposto zero. Comida, imposto zero. Por que não é feito isso? Por que não é feito isso? Por que não? Porque nós temos um problema muito maior. Ministros de Lula alegam questões climáticas para a alta dos preços dos alimentos. Ha, 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 meus queridos. Não é a inflação. Não é o dinheiro sendo impresso para dar para o Debrecht terminar a obra superfaturada. Não. Não é dinheiro sendo impresso para dar para artistas. 15 bilhões dado para artistas agora. Não. Tu também não é. Não. Não são os 2 bilhões de reais só para pagar 13º de político. Claro que não. Não é nada disso. É o clima. O clima é nazista. Vocês não sabiam disso? Você já viu? O clima é nazista. O clima é igual ao Bolsonaro. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente começa a ver que essas desculpas no primeiro momento elas são aceitas pelo povo. O povo aceita. Ah, é o clima. Lembra do El Ninho um tempo atrás? Uns anos atrás era o El Ninho. E o El Ninho pegou e arrebentou a plantação de milho. Ih, vai ter uma quebra de safra. Pessoal, eu falo com diversas pessoas de vocês que são membros aqui do canal, que trabalham com agricultura, e o pessoal já está estimando uma quebra de safra de 30% a 40% em todo o Brasil. Os grãos vão subir. A comida vai ficar muito mais cara. E o grande problema é que o Lula falou assim, não, nós vamos ver opções aí pra baratear a comida. Tira o imposto. Resolveu. Tira os 30% de imposto que tem na comida. Acabou. Eu só falava. Pessoal, amanhã, a partir de hoje, tudo que for comestível, menos as suas primas, né? Tudo que for de comer... Como é que... Aí vai dar um problemão, né, cara? Porque aí vai ter... O pessoal da putaria vai pagar imposto zero também, né? Mas é um problema que eu estou disposto a correr. É um problema que eu estou disposto a correr. Tudo que for de comer, imposto zero. Pronto. Cara, o Lula se reelege pra sempre se ele fizer isso? É só botar, ó, pessoal, imposto zero sobre comida. Remédio. Remédio, comida e qualquer coisa relacionada à educação e ensino, imposto zero. Por que eles não fazem isso? Se quem mais vota na esquerda é o pobre, qual é a intenção da esquerda de tirar o pobre da pobreza? Será que eles querem realmente tirar o pobre da pobreza? Ou eles querem manter o pessoal mais pobre ou ainda criar mais pobres ainda? Pensem e vambora.